Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, vamos falar de Overwatch mais um pouco, porque o evento tá chegando e tá começando a rolar muita novidade, galera. É muita novidade. Eu sempre tento trazer pro canal um vídeo, né, no dia de Overwatch, que englobe, que mostre tudo que tá rolando, todas as novidades. Porém tá saindo tanta coisa, galera, que a gente tá tendo que fazer vários vídeos pra vocês. Então não esqueça de entrar no canal pra saber das novidades, porque às vezes o YouTube não manda notificação pra vocês, beleza? Bom, seguinte galera, a gente teve mais uma novidade agora sobre o evento e essa novidade foi gigantesca, gigantesca. O Overwatch postou, né, no seu site oficial, uma nova comic, uma nova história em quadrinho sobre este evento, galera, e várias, mas várias revelações. O nome da comic é Retaliação, que seria basicamente revidar ou vingança. A mensagem que eles deixam é a seguinte, quando a Overwatch fica de mãos atadas, a Blackwatch trabalha nas sombras em busca de retaliação. Então eu li a comic aqui, e não sei se vocês querem que eu leia tudo, mas eu vou fazer um breve resumo do que conta na comic, tá? Basicamente a Blackwatch vai investigar um acontecimento em Oslo, na Noruega. Eles querem saber quem foi as pessoas que fizeram aquele ataque, eu fiz um vídeo falando sobre isso ontem pra vocês, se você perdeu. Vou deixar um card aqui com todos os vídeos que a gente fez sobre esse evento. Então eles descobrem, né, que quem estava atrás do ataque era um cara chamado Antônio, um executivo influente, membro de destaque da Talon. Então a gente já percebe aqui pela comic que sim, foi a Talon que atacou, né, e que foi esse Antônio que é um executivo que deu o comando. O mais interessante, né, galera, é que o complexo desse cara, o complexo dele, fica em Veneza, um núcleo de atividades ilegais. Então aqui a gente já pegou uma grande parte de vazamentos e informações que a gente tinha anteriormente. Primeiro, o evento, provavelmente a missão vai ser em Veneza, eles indo atacar esse local, né, esse complexo desse Antônio. Então a gente já sabe disso basicamente. Vocês lembram que o Lion falou no vídeo dele que tinha meio que, sabe aquela linha do hospital, né, daquele aparelho que mostra os batimentos cardíacos? Bom, aquilo que estava no Retaliação basicamente se refere ao Gerard, que ele está doente, que ele está machucado ali, deitado na cama. E mostra várias vezes na comic o aparelho. Então o Soldado 76, né, fala que vai começar uma investigação oficial sobre Antônio junto com o governo italiano e eles vão agir conforme as regras. Só que fica nesse impasse, né, se eles vão seguir as regras ou não. Então basicamente o final da comic é eles indo pra lá tentar combater esse Antônio em Veneza, que provavelmente vai ser o modo de jogo que a gente vai jogar e é o que vai ser revelado hoje à noite. Lembrando, galera, hoje à noite na Overwatch League a gente vai ter a revelação, não sei se vai ser um trailer ou se vai ser só o Jeff Kaplan falando, provavelmente vai ser um trailer. Mostrando algo bem revelador sobre o evento e eu acredito que vai ser sobre a missão, já que eles acabaram de revelar a comic e nessa comic basicamente conta a história toda do evento. E como vocês sabem, quando lançam a comic do Overwatch, a gente acaba pegando algumas imagens de personagens com roupas diferentes. E a gente pode ver aqui que temos o McCree Blackwatch, temos o Genji Blackwatch, temos o Reaper, que não tá de Blackwatch, mas ele tá com a skin dele Origins. E a gente tem aqui a Moira com uma nova skin da Blackwatch. E eu falei pra vocês que se tivesse um evento da Blackwatch, da Talon, os personagens que ainda não tem skins, eles iriam receber. A gente pode ser que no modo de jogo a gente encontre um Fist, por exemplo, e ele tem uma nova skin também da Talon, né? Então vamos esperar. Pelo menos a Moira já tá praticamente confirmada aqui. Nova skin da Moira confirmada pra esse evento. Ela tem o chapéu ali com o logo da Blackwatch. Ali do lado também fica Blackwatch o logo. Bem bonita a skin, quero bastante. Jogo com ela direto, vocês não sabem, mas eu sou meio Moira hoje, só jogo com ela. Quero muito essa skin, uma diferente pra ela. Não gosto das que ela tem. Nossa, galera, show de bola. Esperando muito a chegada do evento, porque as novidades estão saindo. E a gente vai postar aqui no canal sempre pra vocês. Então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tô indo nessa. Fui!